Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, o horário que vocês estiverem aí assistindo esse vídeo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, mas muita, muita, muita mesmo, né? Espero que todos vocês estejam bem. E essa aqui foi uma forma que a gente encontrou, né, de diminuir um pouquinho a distância da nossa sala de aula pra vocês aí em casa, pra que vocês não percam o conteúdo, pra que vocês não percam as explicações, mas que permaneçam em segurança, né, e eu espero que esteja todo mundo bem. A gente espera que isso tudo acabe logo, né, pra que a gente volte aí as nossas vidas de forma mais tranquila, né? Podem ter certeza que eu tô com muita, mas muita, muita, muita saudade de vocês, de tá em sala de aula, de tá aí brincando, aprendendo, ensinando, fazendo as nossas piadinhas, sem graça, com graça, né? Mas, enfim, né, gente, essa é a forma da gente amenizar um pouquinho a situação, tá? Então, a gente vai começar agora a aula de ciências, né, do oitavo ano. A gente já comentou um pouquinho a respeito dos níveis de organização do corpo humano, né? Então, a gente viu que nós somos formados por unidades muito pequenas, né, funcionais, que são as nossas células, mas que a gente, né, tem organização dessa unidade funcional, né? Essas células conseguem se agrupar pra formar os tecidos, os tecidos se agrupando pra formar os órgãos, os órgãos se agrupando pra formar os sistemas, e os sistemas formando o nosso organismo, né? Então, a gente é um conjunto disso tudo, e a gente já falou, né, a respeito disso nas nossas aulas, tá? Nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os tecidos, né? Então, a gente já falou sobre as células, já vimos as organelas celulares, né? E hoje a gente começa falando dos tecidos. O que que é um tecido? O que são os tecidos? Não, não, não são esses que estão aparecendo aí na tela de vocês, não é o tecido de roupa. Tô falando do tecido do corpo humano, tá? Brincadeirinha, também não é esse tecido aí. Embora a camiseta seja bem legal, ó, a sugestão de presente pra professora de ciências, né, quem sabe? Se vocês estiverem aí, né, estiverem aí ouvindo a sugestão, vou gostar de ganhar uma camisa dessa aí. Pelo menos pra dar aula vai ser bacana. As brincadeiras à parte, né, os tecidos, eles são grupos de células. O nosso corpo, o corpo humano, ele é formado por trilhões de células, mas é muito, muito, muito que a gente não consegue nem contar, né? Isso considerando só as células do nosso corpo, que eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem bem uma comunidade de bactérias que vivem na nossa pele também, né? E elas vivem ali tranquilinhas na dela, sem fazer muito, sem fazer muito alarde, né, sem causar problemas, né? Muito pelo contrário, muitas delas até nos defendem. Mas quando eu digo trilhões de células, eu tô falando células humanas mesmo, sem considerar as bactérias que vivem no nosso corpo, né? E todos esses trilhões de células, eles se originaram a partir da diferenciação de uma célula só, que é a célula ovo, ou o que a gente chama de zigoto. Vamos voltar um pouquinho lá no processo de formação do corpo humano. A gente já falou isso lá desde o sétimo ano, né, que nós somos resultado da união de um espermatozoide, que é o gameta masculino, com um óvulo, que é o gameta feminino. Então aqui, ó, a gente tem um óvulo, tem um espermatozoidezinho chegando, e aí, opa, chegou aqui, colocou lá o DNA, que é o material genético dele, que se combina com o DNA do óvulo. E a partir desse momento da fecundação, forma uma célula, que é chamada de zigoto, ou célula ovo. Então tanto faz usar um nome quanto o outro. Só que aí, o zigoto, ele começa a se dividir. Ele vai se dividindo, gerando duas células, se divide de novo, gerando quatro células, se divide de novo, gerando um montão de células, até que chega um momento que ele para de só se dividir. Então fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Zigoto, aí, ó, vem pra cá, se divide em dois, em quatro, em oito, em dezesseis, em trinta e dois, e aí a gente vira... Não, não vira um cacho de uva. A gente vira um embrião, né? A gente vai falar disso mais pra frente, quando a gente falar de sistema reprodutor, mas quando a gente chama de embrião ou de feto, os dois nomes, na verdade, estão certos. O que vai diferenciar o embrião do feto é o tempo de gestação. A gente não conta a gestação em meses, embora seja muito mais comum você perguntar pra uma grávida quantos meses você tem de gestação, de gravidez. Ela vai falar assim, ah, eu tô com quatro meses, cinco meses, mas a gestação é contada em semanas. Até a oitava semana de gestação, a gente chama de embrião. Da oitava semana pra frente, a gente chama de feto. E lá no início da gestação, a gente parece tudo, menos um bebê. Olha aqui, na quinta semana de gestação, o que a gente é? Me diz se isso aqui parece um bebê. Nem um pouco. Mas lembra que antes disso, a gente já foi isso aqui, ó. Não. Isso. Ah, achei. A gente já foi isso aqui. Um punhado de célula que parecia mais um cacho de uva do que um bebê. Mas depois de aparecer um cacho de uva, a gente se parece com isso aqui que... Sabe slime? Quando você tá ali mexendo no slime, que você vai dar aquela puxada, aquela geleca, né? Não tem forma definida. É mais ou menos isso aqui, o iniciozinho lá. Com seis semanas, a gente começa a parecer um bebê dinossauro. Aqui, ó. Um rabinho aqui. A cauda, ó. Parece um dinossaurinho. Na sétima semana, já começa a ter uma formação um pouco diferenciada. A caudinha aqui, o rabinho já tá começando a entrar, né? Isso aqui, isso aqui que mais parece um rabo do que qualquer outra coisa, vai virar a nossa coluna, né? O que nos sustenta. E aí, ó. Oito semanas, já começou a ficar um pouquinho mais parecido com o bebê, né? Nona semana, dez semanas. Aqui com doze semanas, vinte e uma. Com trinta e três semanas, que já tava mais quase no final da gestação. Aí sim, você já tá um bebezinho, bebezinho, né? A gestação completa, ou ideal, ela dura cerca de quarenta semanas, tá? Gente, pode durar um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Antes de trinta e seis semanas, o bebê é considerado pré-maturo, né? Ou, por isso que a gente fala, pré-maturo. Não tá ainda totalmente amadurecido. A gestação, ela pode chegar ali estourando, estourando a quarenta e duas semanas, né? Mas não se deve forçar chegar até as quarenta e duas semanas, porque já pode ser risco. Então, o médico é quem tem que ir ali acompanhando, pra ver se tá tudo bem ou não. Por que que eu tô mostrando essa imagem pra vocês? Ainda não é o nosso foco? A gente ainda não vai falar de gravidez, né? Embora vocês já tenham aí tido uma explicação rapidinha de como a gente é. Vocês viram que lá no início a gente era um monte de célula. Até o momento que se forma um bebê. E depois que o bebê nasce, depois que a gente nasceu, a gente não parou com aquele formato. A gente não tem cara de bebê fofinho, né? Não, a gente vai crescendo. E pra que o nosso corpo cresça, as nossas células precisam ir ali se diferenciando, formando, né? Aqui, nesse processo de gestação, a gente já teve formação de vários órgãos, né? Vai formando o coração, formando o cérebro, formando o intestino, os rins. Tudo isso vai sendo formado. Então, aquele mundo de célula, que antes tinha sido formado lá a partir do zigoto, aqui não só tá aumentando em quantidade, de como elas estão se diferenciando. Ou seja, cada célula ali indo parar no lugar onde ela deve parar, tá? Então, assim, chega um momento em que a gente para de ser somente um punhado de células, senão a gente... A brincadeira do cacho de uva não foi à toa, né? Senão a gente ia ter aquele formato por aí. Mas, em algum momento, ela parou de só se dividir pra começar, então, a diferenciação, né? Formar os nossos órgãos, formar os nossos sistemas e tudo mais. Mais bonitinho pra gente ser o que a gente é. Então, essa diferenciação, ela ocorre não só no formato das células, mas também na função que essas células vão realizar no nosso corpo, né? Então, a gente tem muitas células com muitas funções. E aqui, ó, mais uma imagem pra que vocês vejam. A gente tinha visto um desenho, né? Agora, uma imagem real mesmo, de fotografias, ó. Três semanas, quatro semanas, cinco semanas, seis, sete, aqui já tá mais formatinho de bebezinho, oito, nove, dez, onze semanas, doze semanas, né? Então, conforme a gestação vai avançando ali, os nossos órgãos vão sendo criados, vão surgindo ali a partir dessa diferenciação de células. Aí, a gente tem vários formatos de células diferentes, né? O que a gente vai entender como é que isso funciona de uma maneira melhor. Esse aqui é um espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina. Esse é um óvulo, que é a célula reprodutiva feminina. Então, perceba que de espermatozoide pra óvulo, existe uma diferença de formato muito grande. A gente costuma falar de célula sempre desenhando a célula redondinha. O óvulo até tem esse formato, mas o espermatozoide é completamente diferente, né? Ele tem um flagelo, que é essa cauda aqui, que é responsável pelo movimento dele. Faz com que ele consiga nadar lá até chegar ao óvulo pra fazer a fecundação. Essas aqui são as hemácias, que são as células do nosso sangue, né? O nosso sangue é cheio, cheio delas. Elas são responsáveis aí por transportar o oxigênio no nosso corpo. Então, se vocês perguntarem, talvez aí a avó de vocês, elas vão dizer que ela tem um formato parecido com o da bala soft, né? Que era o grande terror da criançada antigamente, o terror das mães da criançada antigamente, né? Mas vocês percebam que ela tem um formato completamente diferente do óvulo e do espermatozoide, né? Então, são formatos diferenciados. Aqui, ó, a gente tem uma imagem de microscópio de várias hemácias, de várias células de sangue dentro de um vaso sanguíneo. Isso aqui é uma artéria. E aqui é o sangue circulando no interior delas, né? Olha quantas delas a gente tem num espacinho bem curto, né? Essas aqui são células da boca, né? Da bochecha. Então, muitas vezes, quando você passa lá um cotonete ou então vai fazer alguma coleta de material que precise colher a amostra da boca, são essas células aqui que vão estar lá juntinhas. Aqui o núcleo, todo o citoplasma, a membrana. Ela já é mais achatada em relação às outras que a gente viu. Aqui são músculos, né? São fibras musculares, né? Que já tem um formato também bem diferente daqueles que a gente viu. E esses aqui são os neurônios, né? São as células que tem lá no nosso cérebro, são as células do nosso pensamento. Fazem a gente raciocinar, que fazem vocês estarem aí assistindo a minha aula agora, me ouvindo, processando tudo que é informação que eu estou passando agora. Então, vocês viram que existem vários tipos diferentes de células. E que elas estão organizadas de acordo com a função. Todos esses neurônios aqui estão relacionados lá com os nossos pensamentos, com a transmissão de todas as informações que o nosso cérebro processa. Todas essas fibras musculares ali estão relacionadas com o movimento, com a contração, né? Todas essas células da boca organizadas ali com a proteção, com a secreção, né? Produção de substâncias da nossa boca. Todas as células do sangue com uma finalidade. Então, são grupos de muitas células com função parecida, né? E para que funcione de forma plena, né? É preciso que cada uma dessas células trabalhe ali integradas, trabalhe em conjunto. Então, a gente pode dizer que o conjunto de células que trabalham de forma integrada para realizar uma função específica para o funcionamento do organismo é o que a gente chama de tecido. Então, o tecido nada mais é do que um conjunto de células que vão desempenhar uma função em comum. Aqui a gente está vendo várias celulazinhas desempenhando determinada função nesse tecido. Essa imagem aqui é o que a gente chama de corte histológico. É quando eles fazem um corte ali numa camada de pele, por exemplo, numa camada de qualquer órgão do organismo e fazem uma lâmina para ver isso no microscópio. Então, isso aqui são células de verdade, tá, gente? Então, os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada uma com a sua função. O corpo humano, ele é formado por quatro tipos de tecido principais. A gente tem o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, são quatro tipos principais. Só que cada um desses tipos, ele é formado por outros tipos também. Então, a gente tem subdivisões dentro dos quatro tipos principais de tecidos, tudo bem? Primeiro de todos, a gente vai falar do tecido epitelial. O tecido epitelial, né, aqui a gente tem uma imagem de um tecido epitelial do sistema respiratório. Então, vocês estão vendo aqui várias projeções nesse tecido que são cílios, né, funcionam como se fossem pequenos pelinhos, não são pelos verdadeiros, mas são especializações que esse tecido vai ter para formar ali substâncias específicas do sistema respiratório. A gente tem grupos diferentes de tecido epitelial. Na verdade, são dois tipos. A gente tem o tecido epitelial de revestimento e a gente tem o tecido epitelial glandular. A gente também pode chamar de epitélio de revestimento e epitélio glandular. Então, toda essa camadinha aqui de cima, ela é um epitélio, ela é formada por tecido epitelial. Essa aqui também é uma imagem de microscópio de células de verdade, tá? De células do corpo humano. O tecido epitelial, ele tem como uma característica diferente de outros tecidos, é que as células dele são muito juntinhas. Eu tenho lá uma célula grudada na outra, grudada na outra, quase sem nenhum espaço praticamente entre elas. A gente pode dizer que essas células são justapostas. São muito juntinhas, muito unidas umas nas outras. Deixa eu pegar o marcador aqui para mostrar para vocês. Olha lá. Olha aqui como é que a gente tem. Aqui eu tenho uma célula e aqui do ladinho eu já tenho outra. Aqui do lado eu já tenho outra. Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma. Aqui eu já tenho outra. Aqui eu já tenho outra. E mais outra aqui. Então, a gente não tem praticamente espaço nenhum entre essas células. Elas estão muito unidas. E como a característica desse tecido é geralmente revestimento e proteção do lugar onde ele está, essas células serem muito juntinhas faz com que ele seja um tecido muito eficiente para isso. Vamos pensar um pouquinho? Imagine, já que a gente está falando de revestimento, pensa aí no telhado da sua casa. Você tem lá na sua casa um telhadinho e aí você tem várias e várias telhas. O que aconteceria se o telhado da sua casa tivesse as telhas todas separadas umas das outras? Ia proteger a sua casa? Não. Ia com a primeira chuva que desce, ia chover em tudo quanto é lugar. Por que o telhado tem que ser ali com as telhas todas unidinhas umas das outras? Para dar proteção. Então, pelo mesmo motivo, nosso tecido epitelial tem que ter as células muito juntinhas para que ele consiga nos proteger, para que ele consiga revestir, proteger as camadas onde eles estão presentes. Então, a gente tem tecido epitelial cobrindo toda a superfície externa do nosso corpo, inclusive a camada mais externa da nossa pele é de tecido epitelial, mas a gente também tem tecido epitelial nos órgãos do sistema respiratório, nos órgãos do sistema digestório, na bexiga, no útero, na vagina, no nariz, no ouvido. E essas células não são iguais. Aqui a gente tem vários tipos de epitelio diferentes. A gente tem esse epitelio aqui, que vai fazendo aquelas curvas de sobe e desce, e eles estão presentes lá na mucosa do nariz, que é responsável lá por produzir um muco. O muco é o nome correto e verdadeiro para aquilo que a gente chama de catarro. Catarro é um nome tão feio, nojento. Mas esse muco é responsável por proteger, junto com os pelinhos ali do nariz, ele é responsável por proteger o nosso nariz, grudando lá tudo que é impureza, poeira, vírus, bactéria, gruda aquilo tudo ali, para limpar e sair. E sair na forma de meleca. Eca, que nojo, né? Mas é uma proteção que tem lá no nosso corpo, tá? Então, embora a gente julgue nojento, é o nosso corpo ali se protegendo. A gente tem epitelio lá nos nossos rins, que é esse aqui, em formato de tubinho. A gente tem epitelio na uretra. A uretra é responsável por levar o nosso xixi para fora, por eliminar a nossa urina. A gente tem epitelio lá no estômago, nos pulmões, no esôfago, que é responsável por levar o alimento até o estômago. Então, a gente tem tecido epitelial em um monte de lugar. Aqui, ó. Aqui é uma imagem verdadeira. Aqui é um corte de um vaso sanguíneo, nesse caso de uma veia. E tudo isso que vocês estão vendo aqui em volta é epitelio. Aqui dentro são várias células de sangue, né? Que estão lá circulando no interior da veia. Aqui é um epitelio do intestino delgado. Ele vai fazendo essas voltinhas, ó. E o nosso intestino, ele tem todo esse formatinho aqui para ajudar na absorção dos nutrientes do nosso corpo. É lá no intestino onde são absorvidos. As proteínas, as gorduras, os açúcares, tudo que a gente se alimenta, né? Da nossa alimentação, né? Boa parte dos nossos nutrientes é absorvido lá no intestino e é graças a esse epiteliozinho aqui, ó. Então, os nutrientes são todos absorvidos por esse tecido. Então, olha a função dele, né? Extremamente importante. Aqui no vaso sanguíneo, está protegendo o nosso sangue, fazendo com que ele percorra dentro desses canais para que ele chegue onde ele tem que chegar, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem epitelio na camada mais externa da nossa pele. A nossa pele, ela é formada por três camadas. Uma camada é chamada de epiderme, a segunda camada é a derme, e a terceira é a hipoderme. A epiderme é formada de tecido epitelial, né? Toda essa camadinha aqui de cima, ela é formada, toda essa parte aqui é formada de tecido epitelial, ó. Tudo isso aqui, ó. Toda essa parte em rosinha mais escura aqui é tecido epitelial, protegendo o nosso corpo aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é epitélio, né? Tecido epitelial de revestimento, está revestindo a nossa pele. Nossa pele não é um tecido, a nossa pele é um órgão. A camada mais superficial da pele é um tecido, a do meio é outro tecido, e a de baixo é outro tecido, tá bom, gente? Então ele é extremamente importante ali na camada superficial, protegendo a nossa pele. Só que a gente também tem um outro tipo de tecido epitelial, que é o epitélio glandular, ou as glândulas, né? Toda vez que a gente tem um epitélio glandular, ele é responsável por produzir algumas substâncias, como, por exemplo, o suor. A gente tem glândulas que produzem o suor, e vocês sabem qual é a função do suor? Regular a temperatura da superfície da nossa pele, né? Tanto é que a gente costuma suar muito quando está muito calor, né? Então a gente começa a suar, 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 naqueles dias de muito calor, muito sol, né? E ajuda a baixar a temperatura. Além disso, o suor elimina a água e elimina também alguns resíduos, né? Alguns sais minerais e outras substâncias ali. O sebo, né? Que ele é responsável pela oleosidade da nossa pele. Então a gente tem as glândulas sebáceas. Lembrando que, ó, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas mamárias, são características dos mamíferos, tá? Então as glândulas sebáceas produzem ali a oleosidade, né? Que fica na nossa pele, nos nossos cabelos, tá? As glândulas lacrimais, que são responsáveis pelas nossas lágrimas, né? Pra ajudar ali a limpar os nossos olhos. O muco lá do nariz, que eu falei ainda agora. O leite, né? Produzido pelas glândulas mamárias, pra amamentar, né? E os sucos digestivos, que vão ajudar lá na digestão. E de novo, eu tenho aqui uma imagem da pele, mas só pra que vocês vejam. Ó, aqui, ó, a glândula sebácea, ó, com o pelo aqui, perto delas, tá? Na pele, a gente também tem as glândulas sudoríparas, ó, ó pra onde ela sai, ó. As glândulas sebáceas, elas vão colocar a oleosidade aqui, ó, pro pelo. As glândulas sudoríparas, elas têm uma terminação que sai lá nos poros, que é por onde a gente elimina o suor. E falando nisso, a gente classifica as glândulas de acordo com o local pra onde elas eliminam as suas secreções. Secreção é o produto, é o resultado, aquilo que ela tá produzindo. Então, a gente tem as glândulas chamadas de exócrinas, que são aquelas que vão jogar o que elas produzem pra fora, como é, por exemplo, o suor. A gente não tem suor pra dentro do corpo, a gente sua pra fora. E pode parecer estranho, né? Falar a gente sua, mas é assim mesmo. Soa é pra quem emite som, tá, gente? Então, o suor da gente vai pra fora. No caso das glândulas mamárias aqui, a gente tem todos esses locais aqui de produção do leite, né? E a mulher, quando tá amamentando, ela ejeta o leite pelo mamilo. Então, também tá ali produzindo e liberando o leite lá pra amamentar o bebê. Só que a gente tem glândulas que liberam os produtos pra dentro do corpo. E esses produtos, eles vão ser jogados lá no sangue. São os hormônios, né? Os hormônios são produzidos por glândulas. Uma dessas glândulas essenciais no nosso corpo é essa glândulazinha que tá aqui, ó, fica localizada lá no nosso pescoço, que é a tireoide. Provavelmente vocês já ouviram falar dela. Normalmente a gente ouve falar quando a gente tem algum parente que tem algum, ou algum outro conhecido, né, que tem algum problema na tireoide. A tireoide pode estar trabalhando demais, trabalhando pouquinho, né? Quando ela trabalha demais, a pessoa tem um metabolismo muito acelerado. Quando ela trabalha de lenga-lenga, né, devagar e sempre, a pessoa tem um metabolismo muito lento, né? Isso faz com que ela ganhe mais peso. Pra quem tem tireoide trabalhando em excesso, perde peso com muita facilidade. Mas não é só isso, tá, gente? Não é só ganho e perda de peso. Mexe com todo o funcionamento do organismo. E nos casos graves, pode levar a complicações bem sérias no nosso corpo, tá? Então, assim, perder peso em excesso por conta da tireoide ou ganhar peso em excesso por conta da tireoide também, não é legal. Se tiver qualquer problema, tem que ir no médico. E o médico responsável por cuidar ali dos hormônios, por avaliar os hormônios no nosso corpo, é o endocrinologista, tá? Então é um médico específico pra avaliar os hormônios, tá? Só que a gente tem glândulas endócrinas, né? Que são aquelas que vão mandar, então, os produtos ali pra o sangue, pro sangue, né? Que são os hormônios. As exócrinas, né? Como a gente já falou, da glândula sudoria, das glândulas mamárias. Só que a gente tem glândulas que fazem as duas coisas. Esse aqui é um órgão chamado pâncreas. O pâncreas, ele é, na verdade, uma glândula mista. Por que mista? Porque ele faz as duas coisas. Ele produz hormônios, um deles, esse muito conhecido, né? Popularmente, que é a insulina, que é a responsável lá por baixar a glicose do sangue. Glicose é o açúcar, né? Que tá presente lá no sangue. A insulina, que é produzida lá no pâncreas, coloca, regula os níveis, junto com outro hormônio que é produzido no pâncreas também, que é o glucagon. Então, a insulina e o glucagon vão regular ali a taxa de açúcar no sangue. Só que, além de produzir hormônios, hormônios, esses dois hormônios, o pâncreas também produz algumas proteínas, né? Que são enzimas que vão atuar lá na nossa digestão também. Vão chegar lá no intestino, onde a gente viu aquela foto daquele epitélio agora há pouco, e vão ajudar ali a quebrar açúcares, a quebrar gordura, a quebrar proteínas, né? Então, ela atua ali dos dois lados. Como ela é tanto endócrina quanto exócrina, a gente chama o pâncreas de glândula mista, tá? Aqui, ó, a gente tem uma foto de microscópio, né? Uma lâmina verdadeira de uma glândula. Olha a diferença dela para aquele epitélio que a gente tinha visto ainda há pouco. Ó, a diferença do epitélio, tá vendo? Para a glândula. A glândula, ela fecha, né? Então, ela faz um círculo. E aqui no meio é onde ficam os produtos dela, tá? Então, ó, mais uma vez, as células todas juntinhas, umas das outras, estão vendo aqui, ó, todas grudadinhas umas nas outras, fechando, então, essa glândula. Além do tecido epitelial, a gente tem o tecido conjuntivo. E logo de cara, pela foto que a gente tem aqui do tecido conjuntivo, a gente pode perceber o seguinte, esses pontinhos todos que vocês estão vendo aqui são células. Vocês estão vendo que as células não estão juntinhas igual a gente viu agora há pouco, tá vendo? O tecido conjuntivo, ele é muito diferente do epitelial, né? Se no epitelial a gente tinha as células todas juntinhas, no conjuntivo, a gente tem elas mais separadas. E entre uma célula e outra, a gente tem uma substância que vai preencher esse espaço. O espaço entre as células, ele é chamado de espaço intercelular. ou então a gente pode chamar também de matriz extracelular, fora da célula. E essa matriz, ela pode ser água, pode ser outra substância qualquer que está perdida ali no meio, preenchendo o espaço entre uma célula e outra. É o equivalente a gente ter o seguinte, imagine que as nossas células fossem tijolos, né? E que essa matriz fosse o cimento, né? Então, o cimento não preenche ali o espacinho entre os tijolos? Mesma coisa quando a gente vai botar piso em casa, que você tem um piso do lado do outro e no meio você faz o rejunte, né? Entre um piso e outro, entre um tijolo e outro, você tem uma substância preenchendo esse espaço. Essa aqui é uma foto de microscópio do sangue. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, essas bolinhas rosinhas, menores, está vendo? Todas essas bolinhas aqui são aquelas células que a gente viu ainda há pouco. Deixa eu voltar lá só para vocês verem. São essas células aqui, ó. São elas. Então, todas essas células aqui que são as hemácias, né? Os glóbulos vermelhos do nosso sangue numa lâmina vista no microscópio, no microscópio comum, elas vão ficar desse jeito aqui. E entre uma hemácia e outra, a gente tem outras células perdidas ali. Só para a gente lembrar, né? Os tecidos, eles são grupos de células. Então, a gente pode ter célulaszinhas diferentes, desde que elas desempenhem uma função comum. Só que vocês estão vendo aqui, eu tenho célula aqui, aqui, aqui. Mas olha o espaço, né? Vou circular aqui o espaço que eu vou ter entre uma e outra. Olha o espação. Coisa que a gente não tinha lá no tecido epitelial, né? Não tinha espaço para isso. Aqui não. Elas vão estar mais afastadas umas das outras. Então, essa é a principal diferença entre os dois tecidos. O epitelial tem as células muito juntinhas e o conjuntivo tem as células mais afastadas. Só que para complicar um pouquinho mais o negócio, o tecido conjuntivo, ele tem outros seis tipos de tecido, né? Todos eles são conjuntivos, mas são conjuntivos diferentes uns dos outros, porque eles vão realizar funções diferentes. Ah, mas por que a gente chama tudo de conjuntivo? Pela característica deles, porque eles vão ter células afastadas com muita matriz ali preenchendo o espaço entre essas células. Então, dependendo do que que ele faz, a gente pode chamar de tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo hematopoético, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo adiposo. E a gente vai falar sobre cada um deles. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é o tecido conjuntivo classicão, né? O genérico do tecido conjuntivo. Ele tem função de suporte e nutrição dos epitélios. Então, ele está logo abaixo do epitélio, garantindo ali a nutrição daquelas células, tá? Preenche os órgãos viscerais, reveste os nervos, os vasos sanguíneos, né? E faz a cicatrização dos tecidos que são lesionados, né? Dos machucados, do ferimento. Atua também na formação de estruturas de alta resistência, como os tendões, que vão fixar os músculos ao esqueleto. Aqui a gente tem uma imagem de microscópio, do tecido conjuntivo. Olha as células aqui, né? Uma célula aqui, outra aqui, a outra aqui. Isso aqui em roxinho que vocês estão vendo são os núcleos, tá, gente? E aí eu volto a falar da pele de novo. Por quê? A gente já viu que a epiderme da nossa pele, ela é formada de tecido epitelial. Só que a gente tem uma segunda camada na pele que é chamada de derme. Aqui, ó, derme. Toda derme é de tecido conjuntivo. E a derme, de vez em quando, a gente vê na gente. Sabe quando que a gente vê a derme? Sabe quando você se machuca e fica uma cicatriz? Vocês já perceberam que a cicatriz não é igual ao restante da pele que a gente tem? Como é que é uma cicatriz? O tecido não é mais lisinho, né? Não cresce pelo. Ele é mais sensível, né? Tem gente que sente a cicatriz latejando assim quando vai ficando frio. Não é verdade? Né? A cor do tecido é diferente. Tudo é diferente, né? Por que que forma aquela pele estranha, né? Diferente da pele normal do nosso corpo? Funciona da seguinte maneira. A epiderme, ela é de tecido epitelial. Só que às vezes quando a gente sofre um corte profundo ou quando vai demorar a voltar, né? O normal, que pra voltar essas células todinhas aqui ao normal, a gente precisa que... Imagine que tenha acontecido um corte exatamente aqui, assim, nessa região. Ficou um buraco. Deixa eu pintar de vermelho aqui. Ficou um buraco aqui. Pra fechar esse buraco eu preciso que essas células aqui e essas aqui comecem a se multiplicar e fechar o buraco que a gente tem. Só que é um tanto quanto difícil. Por que que é difícil? Porque depende do tamanho do buraco que ela tem pra fechar, né? Imagine lá na tua rua. Tem uma buraqueira lá na sua rua, aquele buraco grande, grande, grande mesmo. Não fica difícil? Você não consegue só asfaltar em cima se o buraco for muito grande. Aqui é a mesma coisa, né? Se o corte for profundo demais ou se você não tiver uma boa regeneração da pele, o que que é regenerar? É colocar uma célula igual a outra, né? É renovar aquela parte do tecido ali que foi lesionado. O que que acontece? Se eu tenho um buraco aqui e esses dois lados aqui não conseguem repovoar isso aqui de uma forma muito rápida, sabe o que que vai acontecer? Essa camadinha de baixo aqui, ó, ela sobe. Então, é a derme que vem pra cima e tapa o buraco. Ó, sobe e preenche o espaço. É por isso que a gente vê a cicatriz. É a derme invadindo o lugar que seria da epiderme. E é por isso que não cresce pelo, é por isso que ela é mais sensível, é por isso que ela tem uma cor e um aspecto diferente porque ela é outro tecido, tá? Então, dependendo da situação, isso tem um pouquinho a ver com a característica genética também, tá, gente? Tem gente que forma cicatriz muito fácil e tem gente que, às vezes, não. Tem uma boa regeneração da pele. Mas sempre que a gente fala em cicatriz, saibam que a cicatriz é a derme ali que ocupou o espaço da epiderme. A gente tem um tecido conjuntivo sanguíneo que, como o próprio nome já diz, está relacionado ao nosso sangue. O nosso sangue é um tecido líquido. Ué, líquido? Como assim? Mas como é que ele pode ser um tecido se ele é líquido ao mesmo tempo? A gente está pensando em tecido como um monte de célula ali pra dar proteção, pra exercer uma função. Só que a função do nosso sangue é levar nutriente, levar oxigênio, ajudar ali na defesa do organismo. E se ele fosse paradão na dele, ia ficar muito difícil. Imagine, você tem que levar oxigênio pro seu corpo todo. Desde o seu cérebro até a ponta do seu dedão do pé. Imagine se o sangue fosse sólido. Como é que ele ia conseguir chegar tão bem a todas essas regiões? Nossos dedinhos dos pés são importantes também. Eles precisam receber sangue. Então, o fato do sangue ser líquido faz com que ele consiga ser transportado ali de forma muito legal pelo nosso corpo. ajuda nessa circulação. Só que o sangue não fica aberto. Ele circula no interior dos vasos sanguíneos. Então, a principal função do sangue é transportar os nutrientes, transportar os gases respiratórios. Ele leva oxigênio até as nossas células e tira o gás carbônico, que é resíduo e que é tóxico se ficar acumulado no nosso organismo. E ele atua também na nossa imunidade. Aqui são as três células principais que a gente encontra são as três células do nosso sangue. Essa aqui é a hemácia, que a gente já viu algumas vezes. As hemácias também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos, por conta da cor delas. Esse aqui, embora ele esteja azulado na imagem, são os leucócitos, ou glóbulos brancos. E esse pititinho aqui não é necessariamente uma célula, mas ele é um pedaço de uma célula e ele recebe o nome de plaqueta. Então, o nosso sangue é formado por hemácias, leucócitos e plaquetas. Todos eles circulando ali dentro dos vasos sanguíneos. Só que, além disso, vocês lembram que eu falei para vocês que entre uma célula e outra no tecido conjuntivo tem alguma coisa preenchendo? Para o sangue ser líquido, o que tem preenchendo dele ali? Boa parte, água. A gente tem uma substância líquida chamada plasma. E no nosso plasma, a gente tem água, a gente tem sais, a gente tem proteínas e mais uma série de outras substâncias que são transportadas através dele, tá, gente? E aí, a gente tem as células também. Temos lá as nossas hemácias, que tem como função transportar oxigênio. Então, são elas que levam oxigênio até as nossas células e trazem o gás carbônico. Elas são um zúber, né, do nosso corpo. Ela vai lá, leva o gás oxigênio e já traz de volta o gás carbônico na mesma leva que ela foi. É rápido, é papum, né? Os nossos leucócitos são todos esses tipos aqui, tá? E eles fazem defesa do nosso corpo. Eles defendem a gente contra vírus, contra bactérias, contra vermes, né, contra uma série de coisas, né? Inclusive, vocês estão vendo aí, né, um dos motivos da gente estar em casa é justamente uma infecção por vírus. Isso acontece porque, como é um vírus novo no mundo, né, as pessoas ainda não têm imunidade contra ele. O que é a imunidade? A imunidade, ela é uma característica dada por essas células aqui, pelos glóbulos brancos. E no caso dos vírus, são esses aqui, os linfócitos. São eles que vão produzir aquilo que a gente chama de anticorpos, né? Vocês devem estar ouvindo falar bastante dos anticorpos aí por conta da Covid-19, né, que é a doença causada pelo coronavírus, que é o motivo da gente estar em casa, inclusive, tá? Então, as pessoas que são infectadas, né, pelo coronavírus, elas precisam produzir anticorpos para combater aquele vírus e ficarem protegidas. O restante da população está ficando em casa, isolado, porque a gente ainda não tem imunidade contra eles. Coisa que a gente não tem, por exemplo, em relação a outras doenças, né, que a gente tem vacinação e a vacina estimula a nossa imunidade. A vacina ajuda a gente a ter imunidade contra, por exemplo, o vírus da gripe, né? A gente sabe aí, já teve a campanha de vacinação dos idosos, né, e daqui a um pouco, né, vai ter o restante da campanha de vacina. Só para lembrar, gente, a vacina da gripe não protege contra o coronavírus, tá? Mas tudo isso que a gente fala em imunidade, que é a defesa do nosso organismo, está relacionado aos leucócitos. Então, a gente pode dizer que eles funcionam como se fosse o exército, né, do nosso corpo. Eles estão ali para nos defender e alguns produzindo anticorpos, tá? E essas aqui são as nossas plaquetas. As plaquetas, elas são responsáveis pelo que a gente chama de coagulação do sangue. O que que é isso? Vocês já repararam que quando a gente tem um corte, tudo bem, você vai fazer a limpeza do ferimento, né, aquela coisa toda, mas às vezes você fez lá um furinho no seu dedo e daqui a pouco você vê o sangue para de sair. Por que que para de sair? Você vai olhar, fechou, né, o sangue começou a ficar grossinho e para de só escorrer. Por que que isso acontece? Porque o sangue está coagulando. O que que é coagular? Acontece uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu apagar aqui para que vocês entendam o que que é a coagulação do sangue. O nosso sangue, como eu falei para vocês, ele é formado principalmente pelas hemácias. Assim, na parte de célula, principalmente pelas hemácias. A maior quantidade dele está no plasma, tá? Mas quando a gente sangra, quando você tem um corte lá, essas células vermelhinhas aqui são as que querem sair, né? É por isso que o sangue vaza. Essas plaquetas aqui vão formar uma rede que faz isso aqui, ó. Então elas formam uma rede para segurar as hemácias para que elas não saiam. Então, isso faz o sangue ficar engrossado lá, né? Fechar o ferimento. Primeiro, coagular o sangue para depois fechar o ferimento. E depois de um certo tempo, essa rede aqui junto com as células forma o que a gente chama de casquinha do machucado, tá, gente? Então, pensem duas vezes antes de arrancar a casquinha do machucado de vocês, porque o sistema imune de vocês teve um trabalho danado para poder formar a casquinha lá, estancar o seu sangramento e não deixar algum organismo entrar lá para te causar uma infecção. Aí você faz o quê? Vai lá com o teu dedo, com a tua mão, que não está tão limpa, né? Tem gente que arranca no dente, que é pior ainda. Vai lá e arranca a casca do machucado, né? Cada vez que você faz isso, todas essas células aqui têm um trabalho jogado fora. Então não pode arrancar a casquinha do machucado, tá, gente? Então as plaquetas, elas são responsáveis lá, primeiro por engrossar, né, esse sangue e formar a casquinha do machucado. Só que elas também, né, a gente tem que ver a quantidade delas no nosso corpo, porque o sangue também não pode ficar grosso demais, nem ralo demais, né? Vou chamar assim dessa forma. Um sangue grosso demais, ele pode coagular, ele pode engrossar dentro do vaso sanguíneo e formar o que a gente chama de trombo, que é um coágulo. É como se fosse uma maçaroca de célula dentro do teu vaso sanguíneo que entope esse vaso sanguíneo. E aí não é legal. E também não é legal que você demore a coagular esse sangue, porque se ele não vai engrossar, né, nunca, qualquer cortezinho que você tiver, você vai ficar ali sangrando, 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 e aí perder sangue demais também não é legal. Pode acabar morrendo. Então os excessos, né, tanto coagulando rápido demais, quanto pouco, né, são prejudiciais à nossa saúde. Então tem que ter ali um cuidadinho. No caso das hemácias, se elas tiverem baixa quantidade no sangue, é quando a gente tem a anemia, né, e vocês lembram lá que a hemácia transporta oxigênio? Se a gente tem poucas delas no nosso corpo, o nosso oxigênio não chega direito nas nossas células. E é esse oxigênio que faz com que a gente tenha ali energia para realizar tudo no nosso dia a dia. É por isso que tem uma falta de oxigênio, por isso que quem está com anemia fica lá molengão, com sono, né, e também não é legal. E no caso dos leucócitos, né, normalmente eles vão estar aumentados, eles vão estar em maior quantidade quando você tem uma infecção, né, mas também não podem estar muito aumentados, porque o excesso, né, uma grande quantidade de leucócitos é característica de um processo chamado leucemia. Tudo bem? Aqui a gente tem uma imagem mostrando como é que fica um tubo de sangue. Quando você vai lá fazer um exame de sangue, que alguém colhe lá o seu sangue, ele vem assim no tubo, né? Para olhar esse sangue aqui, eles colocam numa máquina como essa, que é chamada de centrífuga. Isso aqui não é sangue não, tá, gente? É só para mostrar para vocês a centrífuga. Mas eles colocam esse tubinho dentro dessa máquina e ela liga. Quando coloca a centrífuga para gilar, quando liga a centrífuga, né, ela gira tão rápido, os tubinhos fazem isso aqui, ó. Ela vai girando tão rápido, tão rápido, que ela consegue separar os componentes do sangue. E aí fica assim, ó, o plasma aqui em cima, essa segunda camada que é de leucócitos e plaquetas, e embaixo as hemácias, que é o que a gente está vendo aqui, ó. As hemácias, a camadinha de leucócitos e plaquetas, e tudo aqui em cima é o plasma, que é a parte líquida do sangue. Quando a gente vai fazer exame de sangue, é isso aqui que eles fazem para poder analisar o sangue da gente, tá? E aí, isso aqui é o sangue visto no microscópio. Vai lá, coloca uma gotinha de sangue numa lâmina de vidro, passa, né, esfrega essa gotinha de sangue, jogando ela por toda a lâmina, e vai fazer, faz lá uma sequência de colorações, né, usando corantes que são específicos para analisar no microscópio, e ele fica assim. Então, essas aqui são as hemácias, ó, uma hemácia, outra, outra, todas essas aqui são as hemácias. Esse aqui em roxinho é um leucócito, esse aqui é outro leucócito, esse é outro leucócito, então são leucócitos diferentes. E esses pontinhos pequenininhos que vocês estão vendo aqui são as plaquetas. Então, assim, olhando de cara, a gente já vê que a gente tem muito mais hemácias, depois leucócitos, e as plaquetinhas ali perdidas no meio do caminho, tá? E assim é como eles circulam no nosso sangue. Ó, o sangue ali circulando, aqui vocês estão vendo, ó, tem uma redinha aqui, segurando, aqui não, peraí, deixa eu apagar, foi errado. Vocês estão vendo aqui, deixa eu usar a caneta azul, caneta azul, azul caneta, e na verdade apareceu, foi preto, tá? Aqui, ó, estão vendo uma rede, segurando? Então, essa rede aqui é um coágulo, ó, ó que coágulo. A rede aqui, segurando as hemácias, ainda na circulação. Legal, não é? Então, é assim que o nosso sangue funciona, é assim que ele fica, né? Circula no nosso corpo lá, levando os nutrientes, levando o oxigênio, levando tudo que ele tem que levar. Tudo bem? E aí, vamos seguindo. A gente tem um tecido chamado de hematopoético, que é o tecido que forma as células do sangue, né? Ele é encontrado na medula óssea, que fica dentro dos nossos ossos longos, e ele também é encontrado em outros órgãos, como o baço, como o timo, né? Também, é... A gente tem produção nos linfonodos, né? A gente tem um outro sistema chamado de sistema linfático, que também tem lá as nossas células de defesa. Mas aquelas células que a gente viu agora há pouco, né? As hemácias, as plaquetas, os glóbulos brancos, eles são produzidos ali na medula, ok? Medula óssea. Essa medula óssea está dentro dos nossos ossos longos, né? Principalmente no osso do fêmur. No tecido conjuntivo cartilaginoso, é um tecido que forma as nossas cartilagens. Nem tudo que a gente tem no nosso corpo é osso. Inclusive, a gente tem algumas estruturas, até mesmo do nosso rosto, que são de cartilagem. O exemplo delas é o nariz. Nosso nariz não é formado de osso. Por incrível que pareça. Inclusive, essa parte central aqui dele não tem osso aqui. A base do nosso nariz, lá no crânio, tem osso. O resto dele é só cartilagem. Mesma coisa as nossas orelhas. Só que a cartilagem da orelha é diferente da cartilagem do nariz, né? Aqui a gente tem, ó, as células do tecido cartilaginoso. Não sei o que vocês estão vendo, essas bolinhas. Aqui o espaço, né? Em roxo, mais escuro, são espaços entre elas. A gente tem cartilagem nas nossas articulações. Essas articulações ficam ali permitindo o movimento entre os ossos, tá? Deixa eu passar aqui pra vocês verem mais exemplos de cartilagem. Então, eu já falei da orelha e do nariz dos nossos ossos, ó. Aqui, aqui, as cartilagens de crescimento, né? No nosso sistema respiratório, a gente tem várias porções de cartilagem. Uma nossa traqueia, como os nossos bronquios, né? Aqui, ó, todo esse pedaço, esse espacinho azul, que vocês estão vendo aqui, são de cartilagem. E aqui, a gente tem uma vértebra, que tá na nossa coluna vertebral. Toda a nossa coluna, ela é formada por várias vértebras. Vão desde o pescoço até o final da nossa coluna, que é quase lá no bumbum, tá? Aqui, entre uma vértebra e outra, a gente tem os discos, que funcionam aqui como se fosse um amortecedor de impacto. Porque se esse osso ficasse batendo um no outro, um no outro, um no outro, a gente ia sentir uma dor danada, né? E ia desgastar esse osso. É como se ele estivesse batendo um no outro, um no outro, e ia esfarelar, né? Para que isso não aconteça, para amortecer o impacto nosso do dia a dia, e eu tô falando impacto, não é só você ficar pulando, saltando e correndo. É o impacto de caminhar mesmo, de levantar, de se sentar, tá? Então, essas vértebras, elas vão funcionar ali como esses amortecedores. Algumas pessoas, como essa professora que vos fala, tem um problema chamado de hérnia de disco. Que é isso aqui, ó. No caso de quem tem hérnia de disco, é isso aqui que acontece. Você tem esse disquinho aqui da vértebra, vocês estão vendo que ele tá bem certinho, né? Na hérnia de disco, acontece isso aqui, ó. É como se eu tivesse o disco se deslocando. E aí, ó, quando ele se desloca, eu vou ter esse osso batendo no osso de baixo. E muitas vezes, esse disco se deslocando, pega alguns nervos que a gente tem. Um deles é o ciático, que é um nervo que vai desde o final da nossa coluna até quase lá no nosso calcanhar e dói muito, né? Então, existem pessoas que às vezes precisam fazer cirurgia por conta disso. É um problema sério, né? Pode incapacitar, inclusive, a pessoa de andar, né? Tem que ficar ali tomando medicamento. No meu caso, eu falo que eu tenho dores de estimação, né? De tanto que, às vezes, a gente sofre com esse processo aqui. A gente tem o tecido conjuntivo ósseo, né? Que forma lá os nossos ossos. E o tecido ósseo, ele é um tecido muito resistente, né? E precisa ser. Porque qual é a função do nosso esqueleto, né? O nosso esqueleto, que é formado pelos nossos ossos, que por sua vez são formados lá pelos tecidos ósseos, pelos tecidos ósseos, né? Tem que ser uma estrutura extremamente resistente, porque o esqueleto é quem sustenta o nosso organismo. E mais do que sustentar, a gente tem ossos ali que vão proteger o nosso corpo. Pensa no osso da nossa cabeça. Os ossos do nosso crânio, eles protegem o cérebro que está ali dentro. Os ossos do nosso tórax, né? Da nossa caixa torácica, que é toda essa região aqui, vão proteger lá nossos pulmões, nosso coração, né? Então, são estruturas extremamente importantes. Ah, os ossos dos braços, das pernas, permitem o nosso movimento, né? E eles precisam ser resistentes. Porque se não for, imagina, se o osso quebrasse à toa, coitado da gente, né? E a matriz dos ossos, né? A matriz do tecido ósseo, ela também precisa ser rígida. E por isso, ela é formada principalmente por cálcio e por fósforo, né? Ou fosfato, tá? Cálcio e fósforo são dois minerais essenciais para a composição dos nossos ossos. Então, para a gente fortalecer bastante os nossos ossos, é necessário ali que a gente consuma bastante alimentos que tenham cálcio, que tenham fósforo, que ajude ali na produção de vitamina D no nosso organismo, que vem também através da luz do sol, né? É importante, né? Para que a gente tenha os ossos desenvolvidos. E na fase de crescimento, isso ajuda a gente a crescer. E depois que a gente já cresceu tudo, ajuda a gente a manter o osso com a sua saúde em dia, tá? Porque conforme eles vão perdendo essa matriz, né? Os ossos vão ficando cheios de poros, vão ficando cheios de buracos, e aí vão se desgastar com uma facilidade muito grande. Já que eu comparei no início da explicação de tecido conjuntivo, as nossas células como se fossem tijolos, né? E o cimento ali como se fosse a matriz, vamos pensar nos ossos dessa maneira. Você tem lá tijolinhos, você tem o cimento fazendo ali a matriz. Se você começa a cavucar o cimento que está lá todo dia, todo dia, batendo ali com uma talhadeira, por exemplo, vai chegar um momento que essa parede vai cair. E o que vocês acham que acontece com o osso da gente quando essa matriz começa a ruir? O osso quebra, e quebra com facilidade. Então, às vezes, você não precisou nem cair para quebrar um osso tão fácil assim. Às vezes, a pessoa está em pé e o osso quebra de tão fraco que ele está, tá? Então, é por isso que é importante a gente consumir bastante alimentos que tenham cálcio e fósforo, tá? E os nossos ossos atuam ali como alavanca e como apoio para os músculos, né? Então, ajudam no nosso movimento. Aqui está o tecido ósseo, né? Uma foto de microscópio do tecido ósseo. Toda a matriz aqui em volta, ó. A gente tem nos nossos ossos duas partes, uma poção que é chamada de osso compacto, que é mais rígida, né? Mais dura. E o osso esponjoso, né? Que tem mais espaços, tá? Aqui, ó, um exemplo de osso esponjoso. Agora, imaginem vocês que esses espaços aqui comecem a ficar muito maiores. É isso que acontece quando a gente tem uma doença chamada osteoporose, tá? Tem muita gente que acha que é doença que acomete somente pessoas idosas. Não é, tá? Osteoporose, ela pode aparecer em qualquer fase da vida, inclusive nas crianças. Basta ter pouca concentração de cálcio e de fósforo, né? Vai acontecer igual a história do muro lá com o cimento que eu acabei de falar agora. A gente tem o tecido conjuntivo adiposo, que ele é rico em células que armazenam gordura. As células desse tecido são chamadas de adipócitos. São essas célulaszinhas aqui, ó. Ó o núcleo, né? As mitocôndrias, tudo bonitinho. E tudo assim, amarelo que vocês estão vendo aqui é gordura que essa célula consegue armazenar. Então, o nosso tecido adiposo, ele armazena gordura. E aí, ele tá localizado na nossa pele, na terceira camada da nossa pele, né? Nos rins, no coração, no fígado. Ele se distribui ali pelo corpo todo. A gente pensa em gordura como sendo uma coisa ruim, né? Mas o excesso de gordura é uma coisa ruim. A gordura, ela precisa estar presente no nosso organismo. Ela tem a função ali de reserva de energia, protege o nosso corpo contra impacto, né? Contra choques mecânicos. E ela atua como isolante térmico. Nos seres humanos, né? Adultos, a nossa camada de gordura, ela não precisa ser tão grande assim. Mas se a gente pensar nos animais, né? Pensa lá no urso que faz hibernação. Na hibernação, ele precisa comer, né? Antes, né? De hibernar, ele precisa comer, comer, comer muito pra aumentar a quantidade de gordura dele. Porque na hibernação tá muito frio. E ele vai usar essa reserva ali de energia pra se manter vivo, tá? Então, ela vai atuar ali como isolante pra ele. No nosso caso, a gente não é urso, não precisa de tanta gordura. Mas o pouquinho que a gente tem vai atuar como reserva também, tá? Então, esse aqui, ó, é o tecido adiposo. Toda essa parte branca que vocês estão vendo aqui é a reserva de gordura dentro dessas células, tá? E aqui, na nossa pele, a terceira camada da nossa pele é a hipoderme. Vocês lembram que eu falei ainda agora há pouco? Ela vai atuar ali como isolante, né? De temperatura. Então, a nossa pele precisa se manter ali numa temperatura adequada. Outra coisa também, ela funciona como amortecedor. Ela ajuda na proteção da nossa pele em relação aos impactos, tá? Claro que até certo ponto, tá bom, gente? Só que o problema tá no excesso de gordura. O excesso de gordura no nosso organismo é que é prejudicial. Ela pode começar a se tornar a chamada gordura visceral. Isso aqui seria o organismo normal e aqui, ó, com o excesso de gordura visceral. Olha como é que a gordura fica ali no meio dos nossos órgãos. Isso é extremamente prejudicial. Outro exemplo é dentro dos vasos sanguíneos. Isso aqui é um vaso sanguíneo com o sangue circulando. Tudo isso aqui em amarelo que vocês estão vendo é gordura. O excesso de gordura no sangue pode entupir esses vasos sanguíneos e não deixar o sangue circular direito. E aí imagine que esse sangue tenha que chegar lá no coração. Não chega. É por isso que muitas pessoas com excesso de gordura no organismo sofrem infarto, sofrem derrame, né? Que é o que a gente chama de AVC. Então tem que ficar de olho na nossa alimentação ali, tá? E excesso de gordura não é só pra pessoas que estão acima do peso. Existem pessoas que estão dentro do peso normal mas que têm excesso de colesterol e de triglicerídeo que são duas moléculas de gordura que circulam no nosso corpo. A gente até tem colesterol e triglicerídeo mas eles têm que estar num valor controlado, tá bom? Então, ó, prestando atenção aí na hora de comer os hambúrgueres, né? As frituras pra não dar excesso de gordura lá no sangue não, tá bom? Esse aqui é um procedimento muito famoso principalmente aí no mundo das atrizes, né? Das youtubers do pessoal do corpo fitness, né? É um procedimento chamado lipoaspiração. A lipoaspiração é o seguinte lipo vem de gordura aspiração você tá sugando aspirando a gordura que tá lá. e aí na lipoaspiração eles usam isso aqui chamado de cânula que é um ferrão mesmo um ferro grande que vai ser injetado até chegar lá no tecido adiposo e essa cânula aqui vai começar a sugar células de gordura. Então ela vai sugando 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 e é por isso que muitas pessoas recorrem à lipoaspiração pra diminuir a gordura do organismo, tá? Só que ela também não pode ser feita em excesso não de uma vez, tá gente? Então tem uma quantidade de gordura a ser retirada. Só que a gente vê muitas vezes pessoas que às vezes disseram que fizeram lipoaspiração tentando emagrecer, né? Tentando perder peso e depois voltam ao normal. Por que que isso acontece? Lembra lá dos nossos adipócitos? Deixa eu voltar lá na imagem inicial. Ó Lembra dos adipócitos? Lembra que ele consegue armazenar gordura aqui dentro? Na lipoaspiração são retirados alguns adipócitos. Então imagina que nessa lipoaspiração aqui eles tiraram uma série de adipócitos. Tirou, tirou, tirou. Aí essa pessoa ficou com essa quantidade aqui. Perdeu peso aberta na lipoaspiração e ficou com essa quantidade aqui. Só que se ela não controlar a alimentação e se ela não fizer atividade física lembrando que a atividade física vai ter que ser depois do período ali da lipoaspiração. Não pode fazer junto porque a lipoaspiração requer um tempo de repouso, tá gente? Mas se essa pessoa não fizer atividade física se ela não controlar a dieta alimentar né Ah, fiz lipoaspiração e vou continuar ali comendo todo dia no McDonald's. Muito, 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 muito. E aí? O que vocês acham que acontece com a gordura da comida que ela comeu? Vai toda pra onde? Pro adipócito. Porque ele consegue aumentar de tamanho. Então, ele tava aqui pequenininho a pessoa continuou comendo gordura ele vai ficar assim e se ela continuar comendo ó ele vai ficando cada vez maior. É por isso que volta muitas vezes ao peso normal. Então esses procedimentos estéticos só vão fazer efeito se a pessoa mudar os hábitos alimentares se não não vai adiantar. Mesma coisa vai acontecer em quem vai muitas vezes ó a pessoa às vezes tá com isso aqui tá com a artéria entupida. Aí o médico vai e passa alguns remédios ou às vezes a pessoa tem até que fazer algumas cirurgias pra poder desentupir lá a artéria. Só que só vai adiantar pra saúde da pessoa se ela começar a controlar a alimentação se não não adianta vai voltar tudo de novo tá? Então boa alimentação e atividade física são a chave pra você manter a sua concentração de gordura dentro do ideal. Tecido muscular então a gente já falou de todos os conjuntivos agora a gente fala do tecido muscular que é o que forma os músculos o tecido muscular ele forma os músculos do nosso corpo e ele tem células que a gente chama de fibras essas fibras tem capacidade de contrair e relaxar então são células que tem movimento né esse movimento de contração e de relaxamento ele é o responsável pelos movimentos do nosso corpo né só que as fibras musculares elas tem tamanhos formas e tipos de contração diferentes tipos de movimento diferente mas basicamente elas fazem isso aqui ó essa animação aqui mostra contraiu relaxou contraiu relaxou tá vendo? só que as nossas células musculares elas tem formato de fibra é só a gente lembrar da fibra da carne carne vermelha fica mais fácil da gente ver cada um daqueles fiapinhos ali é uma fibra muscular e no nosso corpo é assim também tá? então a principal função do músculo é permitir um movimento a gente tem três tipos de músculo diferente esses músculos eles são classificados pela forma deles né pela forma pela maneira que eles vão contrair e se vai depender da nossa vontade ou não então a gente tem um músculo estriado cardíaco né ele tem várias estrias aqui várias marquinhas no tecido tá o músculo estriado esquelético que também tem essas marquinhas essas estrias e o músculo liso que não tem essas estrias o músculo estriado cardíaco ele tá presente no nosso coração né formando o miocárdio que é a camada muscular do nosso coração que tem essa função aqui ó contrair e relaxar pro coração bombear o sangue através do nosso corpo então aqui a gente tem uma imagem de microscópio vocês estão vendo várias listras aqui essa aqui são as estrias do músculo e esse músculo tem uma contração que é muito forte pro coração poder bombear o sangue pro nosso corpo todo mas ela é uma contração involuntária ou seja ela não depende da nossa vontade nesse caso infelizmente se fosse assim a gente não ia querer que o nosso coração pareça de bater nunca mas infelizmente é involuntário o nosso músculo estriado esquelético aqui ó vocês estão vendo as estrias dele né todas as marquinhas das estrias ele é o músculo que tá associado aos nossos ossos né então os músculos de movimento eles tem uma contração que é forte também mas diferente do coração ela é voluntária né a gente mexe quando a gente quer exceto nos eventos de cãibra né quando a gente tem uma cãibra é uma contração involuntária mas aí é uma situação diferente tá então a gente mexe o braço a gente mexe a perna a gente mexe o pescoço porque a gente quer mexer tá e a gente tem um tecido muscular liso é um músculo que tá presente nas nossas vísceras né nos nossos órgãos internos como a bexiga como os vasos sanguíneos como o útero como o esôfago como os nossos intestinos então assim é uma musculatura que não tem aquelas listras né não tem aquelas estrias que a gente viu nos outros dois músculos e ela é uma contração tem uma contração bem lenta e de forma involuntária ou seja mexe né contrai relaxa mas também não depende da nossa vontade tá ela é responsável pelos chamados movimentos peristálticos que é o que o nosso sistema digestório faz com o caminho do alimento aqui a gente tá vendo o esôfago e aqui o estômago vocês tão vendo a bolinha caminhando aqui ó o bolo alimentar ó vindo lentamente em direção ao estômago que vai fazer lá os seus movimentos e vai mandar pro intestino que vai fazer os seus movimentos e vai mandar pro intestino grosso e assim o alimento né ou o que sobrou dele vai caminhando pelo resto do nosso corpo a gente tem musculatura lisa também presente lá na nossa bexiga na nossa uretra que é responsável lá pelo ato de urinar né então o controle da micção né que é a saída da urina ele também é dado pelo músculo tá bom gente e por último né pra gente fechar a nossa aula sobre tecidos a gente vai falar do tecido nervoso o tecido nervoso ele é formado por células principalmente pelos neurônios tá que são células capazes de conduzir impulsos nervosos né pelo nosso corpo esses impulsos nervosos são responsáveis pelo nosso pensamento pelo que a gente anda pelo que a gente fala por tudo que a gente faz né ele coordena todas as nossas funções ali no nosso organismo tá e aqui a gente tem os neurônios vários neurônios ali interligados né os neurônios não são as únicas células do tecido nervoso mas são as principais e um neurônio ele tem um formato bem diferente das outras células que a gente conhece né ele é formado por um corpo celular que é toda essa parte aqui arredondada no corpo celular é onde tem o núcleo onde a gente tem as organelas citoplasmáticas o neurônio no corpo celular vocês estão vendo que saem umas projeções aqui ó essas projeções são chamadas de dendritos tem esse nome porque elas lembravam dedos né dendro né então lembrava de dendritos seriam como se fossem pequenos dedinhos né prolongamentos que saem ali do corpo celular eles recebem o estímulo nervoso e a gente tem o axônio o axônio é todo esse final aqui do neurônio tá esse neurônio ou esse axônio melhor dizendo perdão esse axônio ele pode ou não ter essa camada que vocês estão vendo aqui essa camadinha que está aqui em volta protegendo o neurônio ela é chamada de bainha de mielina né ela funciona como se fosse uma capa sabe fio condutor na casa da gente o que que um fio tem no interior dele cobre né mas um fio de cobre pode ficar só com o cobre ele não tem que ter uma capa envolvendo que se o cobre ficar exposto inclusive a gente leva choque né os nossos neurônios eles conduzem os impulsos nervosos e esses impulsos são em pequenas descargas elétricas né a gente tem eletricidade no nosso cérebro e essa bainha de mielina ela tem estruturas ali que são isolantes né então elas fazem com que esse impulso nervoso seja conduzido de uma forma muito mais rápida né a gente vai ver uma diferença daqui a pouquinho numa imagem de como esses impulsos são transmitidos com um neurônio que tem a bainha e outro que não tem tá então o impulso nervoso ele vem nesse sentido aqui ó ele é captado pelo dendrito passa pelo corpo celular e vai pro axônio até onde ele chega numa região chamada de sinapse que é o ponto de comunicação entre um neurônio e outro então ó o impulso chegou aqui vai ser transmitido ali pelo neurônio vai chegar aqui na sinapse vai passar pro outro e vai ser transmitido ao longo do nosso cérebro enfim dos nossos nervos tá aqui ó a gente tem vocês verem que é eletricidade um esquema mostrando como isso acontece então o impulso sendo transmitido através da nossa rede de neurônios aqui ó outra imagenzinha passando ali a transmissão desse impulso tá e aqui uma sinapse eu tenho aqui a comunicação do final de um neurônio passando pra outro né a informação chega aqui e ele manda essa informação na sinapse aqui a gente tem uma sinapse entre um neurônio e outro aqui é como acontece a condução do impulso ó o neurônio com bainha de mielina prestem atenção tá vendo ela vai sendo conduzida de forma saltatória ela chega aqui vem pra cá vem pra cá vem pra cá ela não vai sendo distribuída de forma única então aqui na verdade vai funcionar como se a gente estivesse subindo as escadas pulando os degraus é diferente de quando você vai subindo ali normal degrau por degrau você vai usar uma determinada velocidade percorrer uma certa distância né quando você faz isso pulando degraus por exemplo de três em três você chega muito mais rápido né ao topo da escada quando tá subindo é isso que acontece na condução saltatória né você acaba chegando o impulso acaba chegando de forma mais rápida e aqui pra finalizar a gente tem a diferença de dois neurônios esse aqui com a bainha de mielina esse sem olha a diferença da condução do impulso nervoso né o impulso aparece em azulzinho olha como é que ele vai bem mais rápido no neurônio com a bainha de mielina porque ele passa né pela condução saltatória bom gente então assim a gente finaliza a aula de hoje espero que vocês tenham aprendido bastante né façam os exercícios que vão acompanhados aí na explicação da apostila tá e continuem em casa continuem cuidando da saúde de vocês um beijão e até a próxima aula a aula de hoje a aula de hoje a aula de hoje